A CIDADE NO BRASIL Caraca! Caraca! Sai daqui! Sai! Sobe isso daqui! A vizinha veio dizer que estão assaltando aqui na rua. Você vai ter que cuidar da casa enquanto eu estiver fora. Você vai voltar pro trabalho? Uhum. Tá com medo de ficar sozinha em casa? Eu ainda sou criança, não. Posso entrar? Meu nome é Rebeca. E o seu? Meu nome é Rebeca. E o seu? O que você tava fazendo no meu quarto? Eu queria ver como era. Toda casa é fácil de entrar. Tem um menino esquisito andando por aí. Não tem ela! Não tem praga! Não é companhia pra você, viu? Mas não é só um menino? Da idade da sua filha. É uma idade perigosa. Você tá usando as roupas da tua irmã de novo. Pra você ter pulso forte, não teve. Você é sempre diferente, né? A sua filha não tem idade nem discernimento pra andar por aí com uma faca. É um canivete, um canivete pequenininho. Você é igual a todo mundo! Rebeca! Diz a verdade, garota. Tá olhando o quê? Você acha que é mulher, né? Eu sou? Mica, quem fez isso com você? Todo mundo. Tchau, tchau!